Olá, tudo bem? Prefeitura começa a entregar guia de pagamento do auxílio aluguel para famílias atingidas pela cheia a partir desta quarta-feira, 15 de junho. A Prefeitura de Manaus começou a entregar, a partir de hoje, as guias de pagamento do auxílio aluguel Operação Cheia 2022 para as famílias residentes em áreas atingidas pela subida das águas do Rio Negro. Este ano, o valor do benefício está sendo reajustado para duas parcelas de R$ 600, após 10 anos sem reajuste. O novo valor é o dobro do que era repassado até o ano passado, enquanto o planejamento orçamentário ainda era da gestão anterior. A terceira noite de apresentações do 64º Festival Folclórico do Amazonas foi marcada pela apresentação dos grupos que integram as categorias bronze e prata. O festival é promovido pela Prefeitura de Manaus e o governo do Amazonas e segue até o dia 23, sempre a partir das 19 horas, com entrada gratuita. O Prefeitura Informa fica por aqui. Deixe seu comentário, sua curtida e também nos acompanhe pelo Portal da Prefeitura. Tchau!